Rapidamente, Pretzel, você vai falar, eu sei que vocês vão falar sobre o tema também. Eu tenho destaque também, hein? Tá bom, você já vai dar o seu destaque. Queria falar sobre o Atlético Mineiro e o Luiz Felipe Scolari, porque a gente vive aqui tecendo teorias, né? Dando as teorias do futebol. Conspirações. Não, não é nem conspiração, mas a gente vive aqui com as teorias. E o futebol não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. E a gente vê isso claramente. Nunca foi, não é? E não é agora que seria. E a gente vê isso claramente no Atlético Mineiro. Time que no papel é bom, time bom no papel, mas que na prática não consegue andar. O time piorou com o Felipão. Era um time razoável com o Cudê. Era um time razoável com o Cudê. Mandaram o Cudê embora porque... Mas oscilava, hein? Oscilava demais com o Cudê. Agora então, oscila mais ainda, né? Mas mandaram o Cudê embora porque achavam que o Atlético podia render mais. Trouxeram o Felipão e o Atlético não só não rende mais, como piorou. O Atlético piorou. Então ganhou ainda. Não ganhou. O Felipão não ganhou. Sete jogos é uma vitória. Nenhuma vitória. São quatro devotas e três empates. Eu sempre disse. Eu não vou ser treinador mais no Brasil. Então é o seguinte, futebol, gente, não adianta a gente ficar aqui com as teorias, porque às vezes um time que você nem imagina que vai acontecer algo, esse time dá liga e levanta a taça, é campeão. E times que muitas vezes você fala, esse aqui entra no campeonato já favoritaço a título, como a gente falava no início da temporada do Atlético Mineiro. E o Atlético é um fiasco, um fiasco. Mas eu falei aqui no programa, eu falei aqui no programa, o Felipão, o Atlético Mineiro, gente, quando eu falei isso, obviamente vocês tiraram um sarro meu, porque acharam que eu estava com dor de cotovelo. Eu falei aqui, o Atlético Mineiro fez um favor ao Atlético Paranaense. Mas o Felipão não estava bem lá? Foi o que bem? Capri, pelo amor de Deus. Por que foram buscar o Felipão, por que então? Graças a Deus foram buscar o Felipão, porque eles não assistem jogos do Atlético Paranaense no comando do Turra barra Felipão. Era desesperador. E outra coisa, o Felipão e o Paulo Turra, eles conquistaram uma porcentagem elevada de aproveitamento por causa do Campeonato Paranaense, em que o Atlético, depois de muito tempo, jogou com seus principais jogadores e ganhou de forma invicta. E fácil. E fácil. E fácil. E o Curitiba nem conseguiu chegar perto de uma final de decisão. Curitiba caiu nas quartas. Nas quartas de final. Então o meu ponto aqui é o seguinte, eu assisto todos os jogos do Atlético. O primeiro semestre, eu vinha falando até no meu canal, são atuações que não colocam o Atlético como favorito a nada na temporada. Título Paranaense. O Atlético Paranaense é o time na Série A que mais vitórias conquistou em 2023. Só que ganhou tudo no Campeonato Paranaense. Claro, algumas vitórias importantes do Campeonato Brasileiro ao quinto colocado. Mas o futebol era um futebol de time pequeno. Era um futebol medroso, porque o Felipão tem essa cara há muito tempo. Ele não joga de peito aberto, joga o futebol de forma covarde. Mas temporada passada, eu alejei mesmo o time chegar numa final de Libertadores. Só que essa temporada, basta ver jogos contra o Flamengo. Do ano passado, o time não dá um chute no gol, não ataca. Nessa temporada contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, fez um gol e se trancou e tomou a virada na Libertadores. O Atlético, para mim, Mineiro, fez um favor tirando o Felipão do Atlético Paranaense e o Paulo Turra, a mesma coisa. Um favor. Olha, eu acho assim, está mostrando o gol lá do Allan Kardec, anulado. Está lá em cima, está dando para ver. O do Galo, né? Eu achei um absurdo. Foi mal anulado. Eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo anulado esse gol. Um absurdo. Mais uma vez. E está ficando. É legal pela transparência você mostrar o lance no estádio, ok? Ah, não dá isso. Até o Felipão reclamou disso depois do jogo. Mas, gente, aquilo. Reclama num, é beneficiado no outro. É aquela história de sempre. Mas olha só, enquanto mostra o lance no telão, eu acho que é a transparência total. Tem que mostrar certo. Sim. Mas tu interfere muito no jogo. Totalmente. Sabe por quê? Porque o lance que foi mostrado do Gabigol contra o Atlético Paranaense... Piada. Pelo telão, entende o que eu quero dizer? É gol legal. Mas legalíssimo. Tu olha a imagem aberta da TV depois, o Gabigol está impedido. Não, não é que é gol legal. É gol legalíssimo. Até a torcida do Atlético murchou na hora. Murchou. É gol dos caras lá. E assim, cara, e aí tu mostra o gol do Allan Kardec ao vivo no telão. Isso não é impedimento, cara. Não, é pior a linha como ele extraça a linha. Não é impedimento, cara. A linha como ele extraça é uma vergonha. É uma vergonha. É impedimento, ele tem que mudar a caprinha. Ele tem que ser assim, ó. Quando mostrar, meio corpo, mas meio corpo mesmo definido... Mas eu falo isso faz tempo, hein. ...tá impedido. Menos do que isso, não está impedido. Pretzel, eu falo isso faz tempo. Quando entrou, quando o VAR começou a ser utilizado no futebol, eu já falava, precisa mudar a lei do impedimento. Precisa mudar. Não dá essa coisa de... De dedão. De um pé, de dedão, de uma mão. Não, o do Allan Kardec é uma vergonha. Foi um pouco... Foi a rótula do joelho. Então, não dá, gente. A rota do joelho com o calcanhar do jogador do Grêmio. Fala piada isso aí. Será que os caras não vão... Será que lá na FIFA não tem ninguém que enxerga essas coisas? Tem, mas eles olham só para o futebol europeu. Eles estão andando e andando para o futebol brasileiro, Capri. Mas é em qualquer lugar que acontece isso. Não, não. Isso não acontece na Europa, Capri. Isso não acontece na Europa, Capri. Que é preciso mudar. Isso acontece na Europa. Urgentemente. Eles mudaram a regra. É legal. Esse gol na Premier League, ninguém nem reclama, porque eles estabeleceram uma, entre aspas, regra. É porque é o seguinte... Eles não vão testar um mecanismo agora de que tu tem que estar com meio corpo para frente, é isso, né? Aqui? Na Holanda e na Suécia. Não, mas aqui não. Não, mas a FIFA vai testar na Holanda e na Suécia, em campeonatos de base... Meio corpo da confusão. Um corpo, Beto, tem que ser um corpo. Se o cara tiver um corpo... Eles vão testar isso aqui, ó. Se o cara tiver um corpo fora, ele está impedido. Se tiver o pezinho ali dando condição... Mas meio corpo dá para ver, Capri. Meio corpo dá para ver. Não, mas aí vai dar mesmo a confusão, João. Acho que não, Capri. Meio corpo é muita coisa. Você tem que tirar... Capri, meio corpo, Capri. Aí você vai pegar a régua para medir, ó. Será que está meio corpo, tá ou não está? O que é isso, cara? Corpo inteiro. Assim você tira qualquer chance. Se estiver com o corpo todo... Eles querem testar isso que tu está dizendo, cara. Então, testa. Na Holanda e na Suécia, em campeonato de base. Eles querem testar. Tem que testar. Só vai estar impedido se tiver mais do que meio corpo para frente. Perfeito, legal. Fechou. Ou o corpo todo, Presta. Porque mais e meio corpo... Mais e meio corpo dá para ver, Capri. Não regra. Como não, Capri? Hoje o cara pega assim, até o dedinho aqui, hein. Aí você fala, não, o dedinho não está, não passou, não. Você tem que eliminar qualquer chance de interpretação. Mas então, qualquer chance de interpretação, está com o corpo todo à frente do último defensor, está impedido. Tem um pé ali, em cima da linha, dando condição, gol legal. Valeu. Está tudo certo. Aí você não tem medição, não tem... Ah, não está meio corpo, não. Está só um quarto do corpo. Mas engraçado... Dois quartos do corpo. Tem que tirar qualquer possibilidade de interpretação. Então, em 2005, na final entre Liverpool e São Paulo, em Tóquio, estão lembrados disso? Nossa senhora. Sorte da arbitragem, que era isso aqui, os impedimentos. O auxiliar marcou dois impedimentos do Liverpool. Brilhante. Por unha. E sem tecnologia. Sem nada, no olho. Por unha. E estava. Tinha um pouquinho. Olha só que... Na época elogiaram ele, né? Olha como as coisas mudaram. É que o futebol mudou muito, assim, ó. Quando tu quer colocar a tecnologia e isso aí, isso aí, acaba sendo impedimento, que a gente estava vendo o monitor lá em cima. É ridículo. É ridículo. Agora, e os lances de Cuiabá e São Paulo? Gente, eu não consigo ver o pênalti contra o São Paulo. Nenhum dos dois. Não, o segundo beleza, vai. O segundo... Ah, com sutileza. Não, não, não. Você tem razão. Eu não marcaria. Mas o primeiro, gente. O primeiro pênalti. O Caio Paulo nem encosta no cara, né? Mas não tem nada que justifique. Não tem. Nada. Aí você vê o lance em câmera lenta, você não vê minimamente um contato embaixo. Aí as pessoas falam assim, ah, é pênalti de VAR. Não, cara pálida. Nem de VAR. Porque nem contato tem. É isso. Eles ficam caçando o pênalti. Eles ficam caçando o pênalti. Talvez para justificar, olha, eu estou aqui. É ridículo. São Paulo foi muito prejudicado na rodada. Muito. São Paulo foi muito prejudicado. Ridículo. Eu não marcaria nenhum dos dois pênaltis. Eu também não. O do Diego Costa é uma sutileza, sabe? Porque o Jonathan Cafu se esparrama no chão. Perfeito? E não acontece nada, ninguém reclama. Mas até há um contatinho, vai. Não, não, não. Eu não marcaria. Sim. Mas até é algo. O do Caio Paulista, gente, nada justifica. Porque ele até tira o corpo, ele recua. E o jogador do Cuiabá atrasa a passada para esperar um contato que não vem e ele cai. E os caras marcam o pênalti. O pênalti é o do Vasco ontem, pênalti legítimo, em cima do Atlético Paranaense. E sim, aquilo é pênalti. O pênalti do Marcos Rocha, querendo ou não, é pênalti. Pênalti do Marcos Rocha. Pênalti da FIFA, né? Pênalti da FIFA. Não, Capri, mas ele tá com o braço aberto, Capri. Ah, tá sim. Ô, João, mas... Capri, ele tá com o braço aberto, Capri. Mas, João, como é que a gente faz o movimento de corrida com o braço colado no corpo? Não, tava correndo, Capri. Ele tava, ele tava vindo na cobertura, João. Não, Capri, ele tomou um chapéu. João, não tem como jogar com o braço colado no corpo. Ele não tá na corrida. Mas ele é do combate da bola, João. Como é que você combate o adversário? Você pode ampliar o ângulo de defesa usando o braço, então. Não, ele tá assim, ó. Não, Capri. Não, Capri. Ele tá assim, ó. Capriotti não viu o jogo, ele tava de folga no sábado, ele tava correndo e não viu o lance. Só vocês viram o lance. Você não viu o lance. Só vocês assistem o futebol aqui. Ele não viu o lance. Só vocês assistem o futebol. O que aconteceu, hein? Põe aí, Alê. Põe aí. Põe aí. Eu passei ótimo. Capri, você não viu o lance, Capri. Você não viu o lance, Capri. Vocês não conseguem respeitar a opinião do próximo. Eu respeito, Capri. Eu te amo, Capri. Mas você tá brigando com a imagem. Não, quem tá brigando é você. Você tá brigando com a biomecânica do movimento. É diferente. Meu Deus, Capriotti. Você está brigando com a biomecânica do movimento. Você acha que o cara tem que jogar com o braço colado no corpo? Eu não falei isso. Eu não falei isso. É que você tá achando que o jogador voar com os braços abertos e ampliar o ângulo de defesa com o braço. Que braço aberto. Ele tá com o braço. Esse é o movimento aqui. Eu convido você, ouvinte da Bandeirantes. Como é que o cara vai fazer pra jogar com o corpo colado? YouTube.com.bradio Bandeirantes Oficial. YouTube.com.bradio Bandeirantes Oficial. Vamos desmascarar Ricardo Capriotti que não assistiu o jogo de Palmeiras e Fortaleza e tá opinando de um lance que ele não viu. Ele não viu o lance que tá falando. Aliás, ontem o senhor não assistiu futebol, né? Porque ontem, enquanto tava passando futebol, o senhor tava passando com um cachorro na rua. Ontem o senhor não assistiu futebol, né? Quem disse que não? É, então. Irmão, deixa eu te falar. Vamos falar pros outros que não assistem futebol, né? Enquanto você passeia com um cachorrinho na rua. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar esse argumento. Sabe por quê? Tá bom. Vamos lá. Sabe por quê? É, só o senhor que assiste futebol aqui, né? Porque quando você faz... Eu, meu senhor... Se você abrir meus stories, a meia hora eu tava na academia. Sim. A meia hora eu estava na academia. Como é que eu posso estar a meia hora na academia se eu estava a caminho da Bandeirante? Você não possa ir de forma instantânea. Ah, sim. Então eu vi o jogo Santos e Botafogo e depois emendei com o Atlético Paranense Vasco. O senhor tem o privilégio de assistir todos os jogos. Eu vejo quase todos os jogos. Eu estou falando sério. Só ele que assiste futebol aqui. O Parque do Povo não permite cachorros. Ele infringiu regra ainda. Coloca o pênalti aí pra gente, Alê. Por favor. Alê, você tá parecendo os caras do VAR, Alê. Tá comendo pipoca aí no suíte, Alê. Alê, tu é o Wagner Reuwey da... Alê, rápido, rápido, rápido. É o Wagner Reuwey do tudo. Eu vou colocar, mas você acha que o Capretti viu o Palmeiras e o Fortaleza ou não? Não viu, né? Ele não viu, né? O Marcos Rocha faz assim, ó. Que isso, Preto? Você tá maluco mesmo. Como aí? Ô, Preto, você não viu o jogo. Capri, a mãe do Marcos Rocha marcaria esse pênalti a favor do Fortaleza. O Brito tá brigando com a imagem, irmão. Não tô brigando. Eu não tô brigando aqui. Tem pênalti que... Não precisa disso. Não precisa disso. Isso é melhor do que isso. Esse pênalti foi bola na mão, no braço, no caso, né? Não, não faz isso. Esse pênalti foi bola no braço. Sim, Capri. Ah, tá bom. Então tá bom. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha isso. O que é isso, cara? Olha lá. Olha aí. O braço aberto. Então, como é que ele chega nessa bola com o braço colado no corpo? Me explica aí. Capri, tomou um chapéu. Como é que ele chega nesse braço aí? Vamos lá. Você tá brigando com a regra. Eu quero ver. Capri, tá no outro canal. Agora sim, agora sim. Ah, não. Olha lá. Olha o braço aberto. É claro, mas ele tá chegando na jogada. Olha lá, ó. Capri, você tá brigando com a regra. Olha lá, gente. Você tá brigando com a regra. Ô, gente. Você quer beneficiar o infrator. Ele tá chegando pra disputar a bola. Essa disputa aí, você chega com o braço colado no corpo? Ele deu um golpe na bola de cotovela. Ô, Capri, você é o primeiro cara a falar que a FIFA tem que se impor em relação à regra e você tá brigando com a mesma. Esse é o movimento natural do corpo quando você chega. Isso é pênalti atualmente, meu querido. Claro que é. Eu não tô dizendo que não é pênalti. É pênalti. Pênalti da FIFA. Não. Eu não tô dizendo que não é pênalti. É pênalti da FIFA. É convergir louco. Pera aí, Capri. Tá nos enlouquecendo. A gente tá achando que tu não achou pênalti. Você tá maduro. Pera aí. Isso é pênalti da FIFA. Vocês estão cansados. Vocês estão cansados de me ouvir falar aqui que eu, por mim, marcaria todo o lance de bola na mão dentro da grande área. É pênalti. Pênalti. A FIFA quer desse jeito. Tudo bem, Capri. Mas não é pênalti da FIFA. É pênalti. É a regra. É pênalti da FIFA. Foi pênalti ou não foi pênalti? Isso é pênalti da FIFA. Não, não é da FIFA. É pênalti ou não é pênalti. Isso antigamente não seria pênalti em lugar nenhum do mundo. Você tá no passado, Capri. Volta pra realidade. A regra atualizada. É pênalti ou não é pênalti? Ó, João. Claro que isso aí é pênalti. Eu já cansei de falar pra todo mundo. Tá todo mundo concordando que é pênalti. Eu já cansei de falar que vocês já me ouviram falar 200 vezes que a FIFA é preguiçosa e não quer mudar essa regra absurda, estúpida. Sim. Idiota. É claro que isso aí pra FIFA é pênalti. Aliás, eu vou repetir aqui mais uma vez. Toda bola que bater na mão na grande área, eles deviam marcar pênalti pra ver se a FIFA acorda e para com essa regra estúpida. É claro, Précio. Isso aí antigamente seria... Então, por isso que é isso. Exatamente por isso. Antigamente não seria pênalti. Hoje, hoje, os atacantes espertos fazem isso. Eles miram no braço do adversário pra acabar um pênalti, você sabia? Não tá dando certo na maioria. A maioria tá sendo marcada, Précio. A maioria tá sendo marcada. Uma vergonha que a gente vê. O pênalti do Biro contra quem foi agora? O pênalti em Lima. Em Lima. O Biro do Corinthians contra o universitário. O cara chuta e ele abre o braço. Pênalti. Ah, perfeito. Ele abre o braço. Aí sim. Aonde? Aí sim. Lá em Lima, Corinthians contra o universitário. Ah, sim. Claro. O cara ele vai cruzar e ele abre o braço. Aí tudo bem. Aí, aí tudo bem. Aí é pênalti. Mas a nossa discussão, Capri... Mas não dá nem tempo dele pensar em meter a mão na bola, Précio. Mas a nossa discussão, Capri... Não dá nem tempo aqui do Marcos Rocha pensar em meter a mão na bola. Que é pênalti marcado e nós estamos perante a regra. A gente pode até discordar do pênalti. Mas a gente tem que ir aqui... Sim. Na regra atual é pênalti. Se a regra diz que é pênalti, vai fazer o quê? Não, a regra é pênalti, vai. Mas é um pênalti estúpido, porque o Marcos Rocha não tem... Por isso que eu digo, tem que voltar à regra anterior. Ah, Capri... Quando você tem intenção de pôr a mão na bola, como foi o caso do lance lá... Mas é interpretativo. Não, como não? Claro que é interpretativo, Capri. Você acha que aqui o Marcos Rocha teve a intenção de pôr a mão na bola? Capriote, negócio de gente. Você acha que ele teve a intenção de fazer o pênalti aqui? Capriote, alguns árbitros vão interpretar que o Marcos Rocha teve a intenção de meter o braço da bola para... Aí é a velocidade do lance, João. Mas você quer saber a interpretação de todos os árbitros do Brasil? Cada um interpreta de um jeito. Mas num lance como esse, de 10 árbitros, oito, vão interpretar que não teve a intenção e o pênalti, então é um lance interpretativo. Você tem que acabar com... Capriote, é o seguinte, vamos fazer o português básico aqui para o ouvinte que está acompanhando entender. Só com uma chance. Se a arbitragem é incompetente, se a arbitragem é faca, se a arbitragem é omissa, se a arbitragem não tem estrutura, se eles não são profissionais, então que a FIFA, e aí é o Fantástico Mundo de Capelanes, ou que a CBF, que eles tirem a interpretação da arbitragem. Todo lance que a bola toca no braço, então que se marque o pênalti. E o que eu estou dizendo é exatamente isso. Então você tem que tirar a interpretação. Mas não tem como tirar completamente. Tem que tentar tirar. Não tem como tirar completamente. Como não? Hoje a regra é muito mais ampla. Hoje você fala, a regra fala em extensão. Então, se você colocar só intenção ou não, você tem só um aspecto para você interpretar na regra. Intenção ou não, só um. Hoje você tem extensão da área, hoje você tem... Tem um monte de detalhes ali na regra que você dificulta para o árbitro. O pênalti do Bruno Mendes foi pênalti ou não contra o Bahia? Que o juiz inicialmente marca o pênalti e depois ele volta atrás. Não foi pênalti, não foi. Não foi pênalti, perfeito. Não foi pênalti. Tudo bem, não foi pênalti. Mas vamos supor aqui, vamos supor, eu também não marcaria o pênalti porque para mim ela pega no sovaco, um pouquinho abaixo do sovaco. É, pega aqui, na axila, um pouco abaixo, sei lá também. A imagem também não é completamente clara. Mas tudo bem, o árbitro errou, não acertou o braço, depois ele voltou atrás, acontece, ele corrigiu. Mas e se a bola tivesse pego no braço do Bruno Mendes? De fato. Porque ele dá um carrinho, e aí eu estou ensinando a nossa interpretação. Ele dá um carrinho e é difícil... Com o braço aberto é pênalti. Mas é difícil você dar um carrinho. Você está entendendo? Com o braço colado. Atualmente, você pega no braço e o árbitro marca o pênalti. Atualmente é pênalti. No apoio não é pênalti, mas no ar é pênalti. Você vê quantos detalhes tem a regra. Mas esse lance está no ar, que o Caprecha está falando, entendeu? Então, hoje o Arthur pode interpretar, ele ampliou o raio de ação. Mas ele está com o raio de ação ampliado, não está nesse lance. Então é pênalti. Então, na regra atual. Agora, eu te pergunto, ele teve intenção de pôr o braço na bola? Não tenho essa certeza. Então, não seria pênalti na regra anterior? Eu também não tenho a intenção. Mas está se baseando na regra antiga, Capreira. Claro, mas tem que voltar, João, porque você diminui a chance de interpretação que você não quer. Mas eles mudaram porque era muita confusão lá atrás. Não tinha confusão com pênalti, João? Não tinha, João. Muito menos, João. Tudo bem. Muito menos. Muito menos. Muito menos. Bem menos. Até porque não tínhamos o árbitro de vídeo, né? É. Então, tem essa também. Muito menos. Vamos falar a verdade. O árbitro de vídeo atrapalha pra caramba, né, velho? Ah, porque de verdade ia sair, né? Como eles são ruins, né? Não, atrapalha aqui, né, João? Então, atrapalha aqui, atrapalha aqui, atrapalha aqui. Ramiro, quando ainda não tinham definido que o braço de apoio não era pênalti, lembra disso? Ramiro. Ramiro, Inter e Corinthians, ele faz um pênalti desse de braço, lembra? Ah, lembro disso, lembro disso. De braço no chão, pênalti. É isso. É. Porque a regra não tinha mudado ainda, pênalti. Mas lembra que na Copa América eles também não marcaram um pênalti desse do Thiago Silva dando carrinho que a bola pega no braço de apoio dele? Sim, sim, sim. Ele tá com o braço apoiado no chão. Capri, me ajuda, me ajuda aqui. Vamos supor que o jogador deu carrinho. Se ele pegar o braço dele, por mais que seja de apoio e esticar o máximo que ele pode, ele não vai estar ampliando o raio de defesa de maneira ilegal. Mas aí, João, mas aí você é interpretação também, é interpretativo. Então, Capri, os árbitros são incompetentes nesse país. Se o atacante vê que tá ampliando o braço, ele chuta no braço o cara, ele tá tentando cavar um pênalti pra ele, então. O cara não teve intenção de fazer o pênalti. Mas aí você beneficia o cara que utiliza do braço pra ampliar o ângulo de defesa. Você vê que até mesmo a regra a gente não consegue chegar num consenso aqui. Nós estamos aqui... Não, a regra é péssima. É péssima. Nós estamos debatendo a regra. Ela precisa ser seguida, mas estamos debatendo a regra que é ridícula. É ridícula. E a gente não vai... A gente só fica enxugando gelo aqui. Porque não vai mudar. Porque eles estão preocupados com o futebol europeu. Se dá certo lá, aí eles trazem pra cá. E se não dá certo aqui, tanto faz, tanto fez. O importante é a Europa pra eles. Agora, muita gente dizendo que o Marcos Rocha estava fora da área. Não. A gente mostra aqui. Estava dentro da área. Estava dentro da área, não. Estava dentro da área. Ó, Capela, fala do lance do Santos e Botafogo. Escanteio que a bola estava fora da marca. Não deu pra ver na hora. Eu não vi se... O árbitro chama a atenção do jogador do Botafogo. E aí depois eu vejo que ele coloca a bola no quarto de círculo. Mas eu percebo que tem uma metadinha da bola em cima. Não da linha, mas tipo assim, a esfera dela. Na hora não deu pra ver. Agora, vamos combinar que está cheio de jogador que coloca a bola fora da marca do pênalti. Eu posso falar a verdade? E os árbitros assistentes... É uma imbecilidade isso, né? Eu também acho. Mas é uma imbecilidade. O que o cara vai ganhar com literalmente um centímetro à frente? Cinco centímetros, vai. Não, nem cinco, Capri. Às vezes nem cinco. Às vezes um negocinho assim, sabe? E o árbitro assistente tem que estar ligado nisso. O árbitro... Eu já vi lance do árbitro assistente na frente do árbitro assistente, a bola fora da marca. Eu também já. O árbitro assistente tem que falar. Escuta, puxa aí a bola, meu. Põe a bola pra dentro aí, amigo. Os caras têm preguiça de falar. Verdade. Ou medo, sei lá. Aconteceu esse ano com o Marçal no jogo do Botafogo. Não vou lembrar contra quem. O ouvinte até pode me auxiliar aqui. O Marçal vai bater um escanteio e a bola está fora do quarto de círculo. E aí o árbitro vai e pede pra ele colocar a bola pra trás. Ele coloca, mas ainda assim ela está fora. Ele toma cartão amarelo, bate o escanteio e sai um gol do Botafogo. Esse jogo aconteceu no Nilton Santos. Contra quem eu não vou lembrar, mas esse lance aconteceu. É uma imbecilidade, né? É ridículo. É ridículo. É ridículo. É a regra. Você tem que cumprir a regra lá. E os caras têm que fazer cumprir o árbitro, o árbitro assistente. Lógico. Eu queria fazer um elogio.